Bom dia amigos, 10 de outubro de 2024, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 11 horas lá em Kiev, capital da Ucrânia, e eu ainda não consegui, das autoridades da Força Aérea da Ucrânia, a quantidade de drones que atacaram essa noite à Ucrânia, só conseguia as baixas russas, o negócio está complicado, inclusive, Mergulhinha pede desculpa, mas hoje ela não conseguiu nem preparar a relação de abraços, Nazaré de Carvalho, Márcio de Manaus, essa turma toda, amanhã a gente conserta isso, porque o negócio está complicado, porque nessa madrugada foram atacados vários alvos e, como algumas informações ainda estão desencontradas essa manhã, fica complicado. Deixa eu ver aqui se vocês veem o cursor, não. Pronto, o cursor apareceu, tá vendo? Aqui embaixo é um campo de casnaia, é uma base aérea de Hanskaya, desculpe, tá? Então, fica perto de Maikop, os drones ucranianos atacaram essa base aérea essa noite. Agora, a mais sensação que todos os Telegram estão comentando, foi aqui a base de Shahid, na vila de Okchabishk, no Kraid Krasnodar, lá em Cubã, tá? Então, aqui tinha uma base que armazenava Shahid, tinha para ser pelo menos 400 Shahid e um 3.6 armazenados e tudo foi para o espaço. Então, basicamente, é isso que tem. As baixas de hoje, do lado russo, eu tenho. Não tenho, é aquela tela azul marinho, aquela tela escura, que mostrava os drones que atacaram, se atacaram, né? Porque até agora eu não consegui informação do que foi atacado, a não ser aquele bombardeamento da linha de frente, tá vendo? Esse bombardeamento aqui que não mora, aqui, por exemplo, uma pessoa morta em consequência de ataque de drone na cidade de Kersson. Então, teve ataque de drone, eu não tenho ainda essa relação. Contas baixas, 1080 soldados russos, um tanque, 14 blindados de transporte de tropa, 41 sistema de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, e 3 sistemas antiaéreos. Então, basicamente, é isso. Antes de rodar a vinheta, vou mostrar aí alguns filmes dessa base de Shahid que foi atacada essa noite. E eis que uma série de explosões secundárias atinge uma instalação de armazenamento russa que abriga centenas de drones de ataque Shahid-136. Fontes dizem que mais de 400 drones estavam destocados lá e... Tudo sumiu com o ataque preciso de Haimars. Arsenal de munições na base aérea de Kanskaya, destruído por drones ucranianos durante a noite. As explosões continuam agora pela manhã. Então, parece que, como a gente vê pela fumaça, explosões secundárias, o negócio foi feio. É bom que cortar a quantidade de munições, isso pode parar o ímpeto russo nessa guerra. O campo de aviação militar... Fica atrás da minha cabeça aqui, ó. Cadê? Tá vendo o cursor ali? De Kanskaya. Tá localizado a 3 km a leste da vila de Kanskaya, 6 km a noreste da cidade de Maikop. De acordo com os dados abertos, a 272 ordem de treinamento de aviação Polotsky, da base de aviação Suvorov e Kutunov, da 2ª categoria da Escola Superior de Pilotos de Aviação Militar de Krasnodar, em homenagem ao herói da União Soviética, Akaserov, está estacionado lá. Então, mais um... mais um alvo atingido. Esse é o Baby Shark de observações. É o Drone que faz levantamento e passa as coordenadas para a artilharia. Então, eles têm feito muito ocupante dançar. Hoje ainda só se falam dos depósitos atacados, né? Esse, por exemplo, ainda é o da Feodósia, aquela instalação petrolífera atingida pela Ucrânia. Parece que pelo menos nove tanques foram afetados pelo fogo, danificados ou destruídos. O presidente Macron declarou, assumir esse compromisso. Nesse momento, os nossos militares estão treinando 2.300 soldados ucranianos no Grande Leste, com equipamento que utilizarão nas missões. A nova força será simbolicamente chamada de Brigada Anne de Kiev, em homenagem a uma princesa de Kiev, que se tornou rainha da França em 1051, ao casar-se com o rei Henrique I. Cerca de 1.500 militares franceses estão envolvidos no treino da Brigada durante vários meses. Já falei que a Hungria é aliada de primeira hora, é capacho do Putin, e está só atrapalhando a vida da Ucrânia. Então, olha só o que que disse o Peter Sjijartó. Primeiro-ministro húngaro. A entrada da Ucrânia na OTAN levaria ao início da Terceira Guerra Mundial. É idiota aquele negócio, né? É propaganda russa para botar medo no Ocidente. E ele continua. Qualquer pessoa com bom senso não quer criar tal risco. A posição da Hungria é clara. A adesão da Ucrânia à OTAN é impossível. Disse ele, acrescentando que a maioria dos ministros de negócios estrangeiros da OTAN partilha essa opinião a portas fechadas. É, o melhor negócio é tirar a Hungria da OTAN e colocar a Ucrânia, que pelo menos tem um exército muito melhor. Aqui vemos o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro croata, Andrei Plenković. Eles participaram de uma reunião conjunta durante a Terceira Cúpula Ucrânia-Sudeste-Europeu em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia. O presidente Zelensky afirmou que a situação do campo de batalha cria uma oportunidade para acabar com a guerra na Ucrânia até 2025, segundo a Reuters. Em outubro, novembro e dezembro, temos oportunidade de avançar em direção à paz e à estabilidade a longo prazo. Quer dizer, palavras bem diferentes do que disse o primeiro-ministro da Hungria. O presidente Zelensky está em Roma, onde terá uma reunião com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. Ele também terá uma audiência com o Papa na manhã de sexta-feira, segundo fontes. Um homem tentou detonar um dispositivo explosivo improvisado no prédio do Ministério do Interior russo na região de Smolensk, disfarçado como uma pasta de documentos. Durante sua prisão, ele ficou ferido e dois policiais sofreram concussões, segundo agências russas citando o FSB. A Ucrânia confiscou o navio de carga Usku-MFU, informa o Serviço Estadual de Guarda de Fronteiras. O navio, sob bandeira camaronesa, entrou ilegalmente nos portos da Crimeia ocupada para atividades comerciais. Foi detido em Odessa pela segurança marítima e transferido para a propriedade do Estado por ordem judicial. O capitão enfrenta acusações por violar as leis de entrada nos territórios ocupados. Enquanto isso, Lukashenko agradeceu a Putin pela ordem de Santo André, conhecida como o primeiro chamado, afirmando que vê o prêmio como um reconhecimento pelas conquistas de todo o povo bielorrusso. Tadinho, o povo não tem culpa disso. Assinamos um acordo de apoio e cooperação de longo prazo entre nossos países e disse Zelensky após se reunir com o primeiro-ministro croata, Andrei Plenkovich. Temos principais ajuda e cooperação no domínio da defesa, desminagem humanitária, reabilitação de crianças e soldados feridos, reconstrução da Ucrânia, integração europeia. Essa desminagem humanitária é muito importante. países como inclusive Angola que frequenta o nosso canal sofreram isso e muitas e muitas crianças ficaram mutiladas depois de guerras e conflitos por causa de justamente minas esquecidas. Então, o campo de batalha está todo cheio de mina. Quando vier a paz, passado 10, 20 anos, as pessoas esquecem que aquela região foi um palco de combate e se minas ficarem esquecidas irão mutilar os futuros moradores. O chefe do GUR, Kirill Budanov, participou pessoalmente da operação em Volchansky e liderou a operação da planta agregada de acordo com o oficial da inteligência Linux. Kirill Olexi Jovich esteve conosco numa fase-chave durante vários dias supervisionando diretamente a missão. Isso motiva os combatentes, disse ele. O canal russo Dois Majores afirma que na região de Kursk as forças russas conseguiram recapturar Pokrovski perto de Lubimovica e Novaia-Soroquina perto de Pogrebic. Esse último em particular eu duvido muito. Nenhuma dessas duas cidades foram confirmadas. Um par de MIGs 29 ucranianos dá 204 brigada de aviação tática. Do centésima quarta brigada de aviação tática. Um mural foi criado em Kharkiv dedicado aos soldados mortos da unidade militar Kraken. Em Kharkiv eles concluíram o trabalho em um mural dedicado a dois soldados caídos da unidade especial militar Kraken. Andri Kripo 9 com indicativo Psik e um lutador com indicativo Visnik. Ele está colocado na parede de um dos edifícios em 12 Klasinchni Lane. Quando criamos os nossos murais tentamos aprender o máximo possível sobre as pessoas que pintamos para contar mais sobre elas no nosso trabalho. Diz uma das criadoras do mural chefe do grupo criativo e Ana Volk. Então amigos como eu disse no início a noite está complicada e eu ainda não consegui baixinha tem que correr para o trabalho ontem ela trabalhou home office mas o trabalho estava pesado ela não conseguiu fazer relação de abraços então fica aqui o abraço genérico a todos aqueles amigos que nos prestigiaram eu tinha duas matérias que eu não sei se dou ou não dou porque eu não consegui confirmação nenhum canal telegram falou nisso mas eu vi dois vídeos no youtube comentando que dois f16 da ucrânia afundaram três navios que transportavam um total de 500 mil toneladas de munição de arma curta fuzil metralhador essas coisas não consegui confirmação se foi ali no no mar negro então no mapa vocês viram que não tem nada assinalado no mar negro no telegram ninguém comentou sobre isso foram apenas dois vídeos diferentes eu procurei inclusive não estou achando pode ser que no decorrer do dia alguém saiba e divulgue isso aí fica mais fácil então um abraço para todo mundo não esqueçam por favor daquele like da sobrevivência quem é antigo no canal sabe o que que eu estou falando quem é novo vai aprender um dia e até amanhã se Deus quiser deixa eu correr que a coisa tá pegando